Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos, aqui nessa parceria entre a Condinheiro e a BNC News, para trazer para vocês, principalmente do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, não é um bate-papo leve, mas sempre com intuito de tornar você o investidor melhor a cada dia. A gente conversa aqui com gestores, participantes de mercado, empreendedores, essas pessoas que têm ali um tijolinho para contribuir na construção das suas teses de investimento. E hoje nós vamos falar com o Felipe Moura, sócio da PNACAP, vamos falar um pouquinho sobre mercado de ações, falar um pouquinho de bolsa, que vocês sabem aqui que eu gosto e a gente está num momento bom para isso, né? Porque sem volatilidade não existe analista de bolsa, né Felipe? Exatamente Felipe, prazer estar falando com vocês e com volatilidade, sem volatilidade, posso ter certeza que a gente sempre vai achar um espaço para falar de bolsa, de mercado, então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana da gente aqui. A gente tem tido, historicamente aqui no Brasil, Felipe, a gente tem uma bolsa determinada por questões domésticas, uma hora é uma greve de caminhoneiro, outra hora é um Wesley Day, né? Mas a gente tem visto, mais recentemente, uma sensibilidade importantíssima a juros americanos. Na verdade, essa sensibilidade a juros americanos está acontecendo no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente tem sentido um pouco dessa mudança de perfil. E recentemente a gente teve lá a redução de juros nos Estados Unidos, aí a bolsa subindo, eu esperando aqui minha bolsa subir também e o que eu vi foi uma queda. O que aconteceu aí nessa janela? Legal, eu acho que foi muito daquilo do sobe no boato e cai no fato, né? Dessa vez a gente antecipou tanto esse movimento de queda de juros nos Estados Unidos, o nosso próprio passo de política monetária que acabou sendo esse ajuste para cima. A bolsa, acho que no último mês e meio a gente teve uma performance até boa, né? A bolsa foi ali para os 130, 130 e poucos mil pontos, muito pautado nessa melhora de corte de juros iminente nos Estados Unidos e final do ciclo de aperto monetário aqui com possível ajuste para cima. Naturalmente a bolsa ajustou bem para cima e quando a gente teve de fato o corte lá nos Estados Unidos que todo mundo achava que agora voltava risco total para o Brasil, tudo acabou não acontecendo, né? E a gente está nesse movimento de ajuste e eu acho que a sinalização do nosso Banco Central ainda não é muito clara, né? A gente não sabe muito bem a magnitude desses ajustes. Algumas casas, alguns economistas projetam ali para 11 e pouco, 11 e 25, mas de toda forma acho que ninguém tem essa visão clara, né? Do que até onde esse ajuste vai nos levar, né? Tanto em termos de juros e consequentemente o efeito que isso vai ter na bolsa, né? Mas no mais eu acho que é muito movimento de curto prazo, de fluxo, eu acho que é fundamento. A bolsa está muito barata ainda, isso daí eu acho que é bater na mesma tecla. Eu acho que todo convidado que você traz aqui deve repetir isso exaustivamente, mas é interessante que a gente fez uma carta. Lá na Finacapa a gente sempre gosta de escrever carta, todo mês fica já até o convite aí aos nossos ouvintes. Todo mês a gente escreve uma carta com algum tema explorado aí de mercado. E teve uma que a gente escreveu, acho que foi uns dois meses atrás, que repercutiu muito. Saiu em vários veículos aí de notícias de mercado, de portal de finanças, que a gente fez um estudo do Ibovespa em dólares, do ciclo da bolsa em dólar. Todo mundo fala que a bolsa em dólar está muito barata ainda, né? Que bateu a máxima em dólar ali em 2008 e até hoje não recuperou. Só que a gente fez um estudo dos ciclos da bolsa, né? Que normalmente a bolsa em dólar, ela passa muitos ciclos de estagnação, ou seja, só perdendo, desvalorizando. E depois você tem, na sucessão desse ciclo de estagnação, grandes ciclos de multiplicação, da ordem de 15 a 20 vezes em dólar. Então a gente tem duas constatações interessantes. A primeira delas é que a gente está no maior ciclo de estagnação da história, ou seja, desde 2008 a gente nunca teve um período do que o investidor de bolsa brasileira em dólar perdeu dinheiro por tanto tempo. A gente já está, 2008 foi há uns 170 meses mais ou menos atrás, que a bolsa não recupera a máxima. Então assim, a gente acredita que a gente está perto de uma inversão, né? E que a gente deve ter, pelo menos estatisticamente falando, outro ciclo de multiplicação desse, de 15 a 20 vezes em dólar. A gente acha que é muito factível, né? Até pelos fundamentos também que estão ridiculamente depreciados aí, como você exaustivamente sabe também disso, né? Tem um ponto também, é muito de como você compõe o seu portfólio de ações. E se você for... a gente está com uma bolsa baixa, tudo bem, ela não sope. Se você pudesse comprar... o pessoal esquece dessas fontes, né? Então você vai comprar uma... você vai investir numa padaria do lado de sua casa para viver do lucro daquela padaria. Você quer comprar ela cara ou barata? Barata com certeza. Exato. Só que o cara quer comprar a bolsa quando está cara. Esse é o tipo de coisa que eu... eu tento bater muito com os alunos, mas é difícil colocar na cabeça, né? Então ele entende ali na hora. Quando ele volta para casa, ele vai abrir o jornal, vai abrir o Profit e vai querer ver a cotação da ação, não tem jeito. Acaba sendo trabalho educacional, né? Porque é o que eu sempre falo. A gente na Finacap, a gente tem duas especialidades. Nossa especialidade, o DNA da casa é ações. Mas a gente também atende clientes que não são apenas investidores de ações, né? Que tem uma carteira com outras classes de ativo, tudo e... Primeiro ponto, você tem que entender o seu perfil de investidor. Por mais que todo mundo ache que é tomador de risco, não é. Não é, não é. Isso daí é a maior mentira que existe. Você tem que entender sua capacidade de tomar risco. Tem investidores que vão se sentir confortáveis tendo 20% de ações na sua carteira. Tem investidores que não vão se sentir confortáveis. Então esse é o primeiro passo. Você entender seu perfil de investidor, entender o que você aguenta de volatilidade. O segundo passo que é muito importante é que ações em qualquer portfólio, ela é o fermento da ação. É o que vai fazer seu patrimônio realmente alavancar no longo prazo. É você ter pelo menos alguma parcela ali investida em ações. Então sempre bate nessa tela. Você nunca vai acertar o timing. Esqueça. Se você acertar o timing, pode ter certeza que foi sorte e que dificilmente você vai conseguir repetir isso. Então o importante é você sempre se permanecer investido. Por mais que a gente passe por esse período de volatilidade, que é a única constante que a gente tem no mercado. É que a gente sabe que vai ter volatilidade. Mas a lição é permanecer investido. Porque essa parcela que você tem de bolsa é o que vai ao longo do tempo ir compondo e alavancando o seu patrimônio. E tem um ponto aí, agora, nessa questão de apreciação de preço, você comentou sobre a queda lá fora e a subida aqui de juros. Ali, em uma tarde, a gente vê aumentar o cupom cambial em 0,75. Um negócio que eu me pergunto e eventualmente trazer alguém para discutir aqui também é se dá para ficar mantendo esse cupom cambial nesse nível. Se ficar com esse diferencial de juros tão grande de maneira persistente. Eu acho que não, mas eu acho que isso vem também de um ponto que aí afeta a empresa e a gente começa a entrar na parte de análise de ações. Isso é o que você gosta. E é o seguinte, assim como no começo do ano lá nos Estados Unidos, o pessoal esperava a queda de juros e não veio. Porque, embora o indicador de inflação tivesse ok, outros indicadores que antecipam movimentos de inflação estavam pressionados, como, por exemplo, mercado de trabalho. Aqui no Brasil, a gente está num índice historicamente baixo de mercado de trabalho. E isso demonstra um aquecimento, se eventualmente você afrouxa a política monetária, tem outras consequências. Como isso tem afetado as empresas, principalmente aquelas que demandam mão de obra? A gente já está começando a sentir dificuldade dessas companhias em geral, seus negócios na economia real? Perfeito, essa pergunta é muito boa. Até essa semana eu estava lendo um relatório de CellSide que falava justamente isso, de empresas que tinham suas plantas, suas fábricas, em locais que o desemprego estava baixo. Então, que o custo de mão de obra já estava começando a ser visualizado ali em algumas companhias, que tinham produções em determinados lugares do Brasil, que você tinha um mercado de trabalho mais aquecido. Esse é um ponto, com certeza, afeta. Eu acho que não é nada estrutural agora, mas é um ponto de alerta. Sobre cupom cambial, eu acho que era a expectativa de todo mundo, que esse diferencial de juros fosse, pelo menos, conter um pouco o câmbio ali. Eu acho que quem defendia o ajuste de juros agora, não defendia nem tanto pelo mercado de trabalho aquecido, mas muito mais pelo câmbio. Eu vi uma defesa muito maior do ajuste monetário agora, em função do câmbio do que em função do mercado de trabalho. Então, a gente sabe que um dólar alto, ele leva qualquer governo para o corner, leva qualquer equipe econômica para o corner. Então, esse câmbio eu acho que estressou muito, causa uma pressão inflacionária adicional. E eu espero que esse diferencial de juros, esse ajuste que a gente vai fazer com os Estados Unidos diminuindo, esse diferencial que eventualmente tende a aumentar, eu acho que a gente vai conseguir controlar o câmbio. Senão, realmente, a gente vai estar com uma desfuncionalidade muito grande nesse mercado. Eu acho que esse movimento, essa abertura do cupom cambial, é muito mais uma anomalia de curto prazo. mas eu acho que dólar nesse preço é... Eu não vou dar cor aqui, porque câmbio é aquela frase, o câmbio serve para humilhar o economista. Ninguém acerta esse trade câmbio, mas eu acho que está numa região realmente muito... É um nível de apreciação muito grande. Quando teve essa abertura nesse diferencial, eu pensei que o mercado ia abrir apertando bastante o câmbio. E já não veio. Já estou preocupado com esse negócio aí. Eu estava esperando que o efeito do câmbio fosse mais imediato. Você esperava que o câmbio já corrigisse logo. Eu esperava que o câmbio já corrigisse logo. Porque o pessoal antecipa o movimento. Obviamente não ia entrar. Não ia abrir e no outro dia a BlackRock coloca todo o dinheiro de caixa dela aqui. Mas como você antecipa o movimento, eu pensei que pelo menos o câmbio ia marcar. E não marcou. Foi o famoso sobe no burrato, cai no fundo. Foi um exemplo de livro-texto esse aí. É sempre isso, Felipe. Quando eu pergunto o que todo mundo está esperando que vai acontecer no mercado. O que todo mundo está esperando, pode ter certeza do que vai acontecer o oposto. E foi exatamente isso. Era uma pedra muito cantada. Câmbio vai cair. Inclusive um monte de amigo mesmo. Porque quando a gente trabalha no mercado financeiro, a gente sabe que a pergunta mais clássica de amigo é, olha, estou viajando. Está numa hora boa para comprar. Eu fico maluco com essa pergunta, cara. Pronto. E todo mundo que me perguntava, eu falava, pela teoria macroeconômica, pela teoria monetária, deveria cair. Mas se vai cair, meu amigo, eu não faço a menor ideia. Maravilha. Estamos batendo esse papo com o Felipe Moura, sócio da Finacap. Falando um pouquinho sobre o mercado de ações, falando um pouquinho de ações no Brasil, sobre esse ciclo, esse momento de Bolsa. Aqui sempre pensando em contribuir para você como um investidor melhor a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje, batendo papo com o Felipe Moura, sócio da Finacap, falando um pouco de mercado de ações no Brasil, falando um pouco de Bolsa. E eu queria voltar para esse bloco, você comentou no anterior sobre fundamentos das ações contadas. Comentou de... Tem muita gente batendo nesse ponto, mas conta um pouquinho para a gente, o que vocês já vão olhando de quais setores estão se destacando nesse movimento de fundamentos mais robustos. E naturalmente a gente já vai olhando os pontos de atenção também, porque toda moeda tem dois lados. Legal, Felipe. Primeiramente, a gente é muito agnóstico com o setor. A gente gosta de comprar barato. Justiça. Quando perguntam, às vezes me perguntam, Felipe, qual é o teu trabalho? Eu falo, meu trabalho é comprar barato e vender cara. Então, a gente procura barganha na Bolsa, independente do setor que está. A gente sabe que hora vai estar em alguns setores, hora vai estar em outros setores, mas a gente procura margem de segurança, que é o conceito básico de qualquer investidor de ações. Então, a gente tem uma metodologia na Finacap, que basicamente o que a gente faz é o seguinte. A gente sabe, pela academia, que os grandes prêmios que explicam o retorno de uma ação, pelo menos os que têm mais evidência acadêmica, é o prêmio de valor, que é basicamente as empresas que têm múltiplo baixo. Você comprar as empresas que têm múltiplo baixo, vender as empresas que têm múltiplo alto. o prêmio de qualidade, que normalmente é a empresa que tem um ROI e um ROIC muito elevado, que são aquelas empresas que remuneram o capital do acionista em uma proporção muito elevada, ou seja, altos retornos sobre capitais. E o próprio retorno em dividendo. Então, a gente vê que ações que pagam dividendo, elas entregam o prêmio ao longo do tempo. Então, a gente viu, a gente sabe que esses são os principais fatores que têm o prêmio mais documentado na academia. E a gente testou isso para o Brasil. A gente fez vários modelos de backtest, tudo. E a gente conseguiu chegar na conclusão que realmente esses três fundamentos, eles explicam muito bem o retorno das ações. As ações que têm esses três fundamentos, que são baratas, têm alto retorno sobre capital e pagam bons dividendos, elas tendem a ter uma performance boa no longo prazo. A gente testou isso. Então, a gente costuma muito fazer filtros de análise. A gente é muito fundamentalista. A gente é pouco, a gente olha pouco o macro. A gente tem uma casa que chama de bottom-up, que começa olhando o micro para depois olhar o macro. Então, a gente se debruça muito sobre balanços. Então, trimestre a trimestre, a gente sempre atualiza o que a gente chama de screens, que são os nossos filtros, que a gente sempre roda para achar empresas que têm essas características que a gente busca. E depois a gente vai para uma segunda fase, que é uma fase realmente mais discricionária, que é onde a gente analisa empresas que têm modelo de negócio sustentável, vantagens competitivas sustentáveis. Então, é o modelo mais a arte do negócio. Nessa segunda parte, é mais a arte do negócio. A primeira parte é uma parte mais sistemática. A gente realmente olha o número e a gente procura aquelas características que a gente quer, sendo bem pragmático. O que é que a gente quer? Empresa barata, rentável e que preferencialmente pague dividendos. Então, esse é o primeiro ponto que a gente procura. Quando a gente acha essas empresas, a gente vai para essa análise mais aprofundada, qualitativa. E assim, você perguntou de setores mais baratos e mais caros. Como eu falei, a gente é agnóstico, a gente procura o que dá retorno para a gente. Então, a composição da carteira vai mudando muito, muito dinâmica. Por exemplo, se eu olho há cerca de um ano e meio, dois anos atrás, a maior exposição da gente de longe era com motos. Porque se você pegasse uma Petrobras, uma Vale, uma Gerdau, eram empresas que estavam extremamente baratas. Você tinha Petrobras a três vezes lucro, Gerdau a quatro vezes lucro, Vale a cinco vezes lucro, múltiplos assim, que você viu poucas vezes nas últimas décadas. Eram empresas que estavam gerando muito caixa, porque não tem capex para fazer hoje. Não tem grandes projetos para investir hoje. Então, as empresas estavam gerando muito caixa. Como elas não tinham grandes compromissos de investimento, o que sobrava? Distribuir dividendos para a cionista. Então, estavam pagando. Petrobras, acho que nos últimos três anos foi a maior pagadora de dividendos, se eu não me engano, da Bolsa. E, além de tudo, elas estavam entregando retorno sobre capital muito alto. Por quê? Porque o preço das commodities estava alto e o custo de produção baixa. Essas empresas têm vantagens competitivas gigantes por estarem no Brasil, tem boas condições climáticas de produção, tem até a própria, as próprias reservas em si, são de muita qualidade, tanto de Petrobras como Vale. Então, você tinha nessas empresas de commodities as principais características que a gente procurava. dividendo rentabilidade em múltiplo muito depreciado. Então, acho que nos últimos dois, três anos era realmente a maior expulsão da carteira. Ali, mais ou menos, no final de 22, a gente viu que o pessimismo já estava muito exagerado com o Brasil, principalmente após as eleições. O que deu oportunidade para você comprar boas empresas do setor de consumo. Elas chegaram no nível de pessimismo que estavam... As empresas viraram realmente barganhas muito grandes. Por exemplo, a MRV, que é uma construtora que já viveu vários ciclos econômicos no Brasil, tem a expertise. A própria REN, que a gente estava discutindo antes de entrar no ar. A gente olha a REN, né, Felipe? Faz mais de idade a gente olha a REN desde o IPO, na realidade. Os sócios fundadores que estão antes de mim, naturalmente, eles olham a REN desde o IPO, eu olho a REN desde que eu entrei no mercado financeiro. Só que a gente nunca achou uma oportunidade de comprar a REN, porque ela estava sempre cara. Daí, nessa época, 22, mais ou menos, a gente viu essa oportunidade e comprou. Então, hoje, né, aí eu já dei esse arrodeio todo, mas para responder a tua pergunta objetivamente agora. Hoje, o que a gente vê, que a gente gosta mais, né, e aí eu vou mostrar o que a gente está fazendo. A compulsão da carteira, hoje, a gente está mais para consumo, a gente diminuiu com modos e está voltando a comprar mais consumo. Então, acho que, dentro de consumo doméstico, tem muita oportunidade, muita barganha na bolsa. E, assim, sinceramente, caro, não vejo nada muito caro, não. Acho que com modos, algumas, não estão mais tão barganhas como estavam antes, mas, assim, eu acho que tem algumas coisas caras pontualmente na bolsa, mas eu não vejo nada estrutural. A gente tem um modelo de, naturalmente, da bolsa, você comentou de com modos, né, a gente teve ciclos de alta na bolsa que foram muito puxados por momentos positivos de comodidade que agora a gente sentiu um pouco mais. Isso também contamina os preços por fatores secundários. Mas, a gente tinha uma preocupação antes com o próprio funcionamento econômico no pós-pandemia. Mas, as empresas mostraram bastante robustas, né, o pessoal tem entregue resultado. Esse resultado só não apareceu no preço ainda, né? Isso, é. É interessante, porque no pós-pandemia, na realidade, um fator que me chamou muita atenção, né, eu acho que, o que é que todo mundo achava que ia acontecer no pós-pandemia? Empresa de consumo ia bombar. Eu acho que isso é a conclusão mais lógica, né, que você pode ter. Depois que você saísse ali do período de lockdown, o consumo ia explodir e as empresas de consumo iriam se recuperar muito rápido. Não foi o que aconteceu. Você teve alguns casos pontuais, né, algumas anomalias, por exemplo, Magazine Luiza, empresas de e-commerce, que subiram muito, né, durante a pandemia, depois quando inverteu o ciclo de juros e despencaram tudo. Mas tem alguns casos interessantes. Por exemplo, o que aconteceu com a gente foi Marco Polo. Não sei se você conhece, pra que faz carroceria de ônibus, né? E, assim, a gente comprava Marco Polo desde o pré-pandemia. Por quê? Porque a gente via que no Brasil a frota de ônibus, ela tinha uma idade muito avançada, né? Então, assim, chegou o momento que os principais frotistas brasileiros, eles precisariam começar a trocar sua frota, né? Renovar a frota. A frota tava com idade média muito acima da média histórica. Então, a gente entendia que tinha uma demanda reprimida gigante naquele setor. Então, a gente começou a comprar, a empresa começou a comprar Marco Polo. Veio a pandemia, naturalmente. Foi um dos setores que mais se prejudicaram, né? Viagem de ônibus só veio a recuperar, acho que, bem depois da pandemia. Então, mas de toda forma, a gente esperava que no pós-pandemia ela iria se recuperar muito rápido, né? Porque a demanda que já era reprimida iria ficar muito mais reprimida. As pessoas iriam querer viajar depois da pandemia. E foi o que aconteceu, né? Só que isso demorou a acontecer com as ações da Marco Polo. Tanto que se você pegar a Marco Polo de 2020 até início de 2023, mais ou menos, que já foi ali três anos depois da pandemia. A ação desvalorizava 65%. E a gente continuava comprando. Por quê? Tava barata, né? A gente via ali múltiplos, múltiplos não, fundamentos que eram muito melhores do que o mercado projetava. E a gente via um potencial de demanda muito grande. Só que não tinha chegado quando a gente esperava, né? E isso acaba sendo uma lição, porque a gente investidou de ações, você estava falando de Guararapes, né? Antes de a gente entrar. A gente tem uma tese, a gente quer que a nossa tese se materialize amanhã, né? Eu vou debater aqui com você uma tese, a gente vai construir uma tese, a gente quer que ela se materialize amanhã ou com uma semana no máximo. Só que demora, né? Você tem que ser investidor de ações, tem que ser resiliente. Essa é a primeira característica. Então, a gente foi muito resiliente. A gente continuou comprando, comprando, comprando papel. E o que é que aconteceu? Essa precificação, essa reprecificação veio muito rápido. E Marco Polo, inclusive, ano passado, foi uma das ações, acho que, mais valorizadas. E aí, se você pega de final de 2003 até os dias de hoje, mais ou menos, Marco Polo já está, a ação multiplicou, acho que, três vezes. Algo como três ou quase quatro vezes. Então, foi muito rápido. Mas a gente teve essa resiliência de permanecer investido. E aí, eu acho que isso aconteceu muito, esse efeito da pandemia, né? A gente tinha muita empresa que ficou muito depreciada, ficou mais depreciada ainda depois da pandemia, que a gente achava que ia se recuperar muito rápido, só que demorou. Então, eu acho que ainda tem muita empresa, inclusive, que tem que refletir isso na bolsa, sabe? Mas, eu acho que resiliência é a palavra-chave. Tem muita empresa que ainda está devendo performance, recuperar o que se esperava antes da pandemia. Sem dúvidas. inclusive, eu consigo lembrar de algumas teses que eu estou esperando realizar até hoje, entendeu? É o famoso swing trade que vira bairrudo, né? Exatamente, exatamente. Estamos batendo esse papo com o Felipe Moura, sócio da Finacap, falando sobre bolsa, falando sobre mercado de ações, sempre com o intuito de trazer aqui os insights para a sua carteira de investimento, trazer suas reflexões complementares, transformar você em um investidor melhor a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo o papo com o Felipe Moura, sócio da Finacap, falando um pouco sobre bolsa, sobre mercado de ações aí no Brasil, falando um pouco desse momento também, como olhar e blindar a carteira, mas pensar sua carteira para momentos cíclicos também, como você prepara uma carteira que está olhando muito para fundamentos. Aproveitar aqui a expertise da turma da Finacap nessa linha justamente para buscar essas empresas numa abordagem mais button-up. Aí, Felipe, eu queria fazer uma brincadeira aqui com você. Queria abrir aqui na Com o Dinheiro, abrir as posições da casa e aí a gente vê as maiores posições, faz um bate-bola em cima das teses que levaram o investimento nessas ações. Pode ser? Claro, vamos lá. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Eu tenho que convencer o telespectador a investir nessa tese em 30 segundos. É isso aí. A gente podia abrir o quadro do programa, transformar como quadro regular. Todo gestor de fundo de ações tem que convencer a tese em 30 segundos. Eu vou abrir aqui, eu vou abrindo com o dinheiro, aí você também já aproveita e confirmar se eu estou abrindo a carteira certa. Eu acho que se a tese você tem que fazer muita conta ou se demora muito para explicar, Felipe, é porque não vai ganhar dinheiro com ela. Tá certo. Ó, posição aqui, uma posição grande, tem em vale. vale 3. O que você diz aí de vale 3? Boa, extremamente barato, acho que é o número 1. Vantagens competitivas, naturalmente, por estar produzindo no Brasil. Eu acho que o mercado subestima muito a unidade de metais básicos que a Vale tem, que recentemente até vendeu uma parte para um fundo soberano lá da Ásia, mas acho que vai ter muito potencial, principalmente agora na transição energética. Acho que o mercado subestima. é um minério de alta qualidade, que também é muito importante para esse movimento de transição energética e, mais importante ainda, continua gerando muito caixa e dando retorno excelente para o acionista. E aí tem aqui também Itube 3, Itaú. Excelente. Eu acho que dos bancos incubentes, sem dúvida, o mais eficiente no Brasil, ele está navegando com maestria esse cenário de competição contra bancos digitais. foi um banco que não ficou parado, fez aquisições estratégicas, comprou a XP lá atrás, quando, enfim, foi um movimento muito acertado que eles fizeram lá atrás. Depois teve o spin-off, tudo, mas veio se digitalizando também, cortando custos, diminuindo a agência e não é à toa que nos últimos dois anos eu acho que o lucro líquido dele é maior do que Bradesco e Santander somadas, entregando aí um ROI acima de 20% de maneira recorrente. Então, acho que é isso, a eficiência na veia. Agora, a gente está aqui também para fazer as perguntas difíceis, é isso que você está trazendo Itaú, que de fato tem uma performance, como você comentou, o lucro de Bradesco e Santander somados, mas a gente teve, por exemplo, o Bradesco que teve uma baixa de preços importantes. Se vocês olham bastante para as empresas que estão descontadas, por que Itaú e não o Bradesco da vida que sofreram mais com a pegadinha aí, pergunta difícil. Mas é aquilo que eu falei para vocês, dando dois passos para trás. A gente não procura só a empresa barata, a gente quer empresa barata, rentável e que preferencialmente pague dividendos. Então, a gente enxerga muito isso em Itaú. Além, eu concordo, Bradesco, você vê muito que está mais barato do que Itaú, mas um nível de eficiência, de rentabilidade que Itaú entrega para a gente e justifica pagar esse múltiplo mais elevado. É porque eu acho que tem muito essa pegadinha também. Quem é aquele velho inverso raiz que quer comprar só múltiplo baixo, eventualmente você vai acabar entrando em algumas armadilhas. E aí, até o próprio Buffett passou por isso. No início, só abrindo parênteses aqui para contar a história, eu recomendo muito esse livro, inclusive, para quem é do mercado, que é A Bola de Neve, que é a biografia do Warren Buffett. E aí, no início da carreira dele, que ele era aluno do Benjamin Graham, que é o autor daquele livro Investidor Inteligente que todo mundo conhece de mercado, ele só comprava empresas que eram muito baratas, que era o que ele chamava de bituca de charuto, que é aquela empresa que tem só mais um trago e depois não tem mais nada. E era exatamente isso, ele procurava empresas que eram muito baratas, só múltiplo, 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 uma empresa que realmente, vou dar um exemplo só para ilustrar aqui, que tinha, sei lá, poção de caixa duas vezes maior que o market cap. Ele procurava coisas assim, nesse nível, né? Só que ao longo do tempo, principalmente quando ele conheceu o Charlie Munger, que foi o grande sócio dele, que faleceu o ano passado, o Munger começou a colocar isso na cabeça dele, de não comprar só coisa que seja muito barata, mas comprar coisa que tenha qualidade, na empresa que tenha boa gestão, que tenha barreira competitiva, que tenha um produto bom. então quando o Buffett começou a misturar esses dois mundos, de comprar barato e comprar coisa de qualidade, foi quando a performance dele deslanchou, né? E aí o resto é história, todo mundo conhece. E tem aqui, tem aqui um pouco de shopping também, ali é Sonai, é isso? Excelente também, na nossa visão, uma das melhores operadoras de shopping do Brasil, tem ativos aí realmente muito estratégicos, eu acho que depois que teve a fusão, a linha Sonai com o BRMOS, foi transformadora para a empresa, eles realmente otimizaram muito o portfólio, estão vendendo aqueles ativos menos rentáveis e focando só nos ativos rentáveis e existe um desconto muito grande hoje, porque a empresa, os shoppings que ela está vendendo a mercado hoje, que ela vende normalmente para fundos imobiliários, ela vende a coisa de 14 vezes EBITDA, 14 vezes lucro operacional. Só que as ações da empresa negociam a 7 vezes lucro operacional. Então você tem um gap absurdo aí. E eu acho que o que a gestão da linha Sonai está fazendo é louvável e é realmente eu tiro o chapéu para essa estratégia deles. Eles estão vendendo esses ativos a múltiplos mais elevados e recomprando as ações da companhia a múltiplos mais baixos. Então você remunera e acaba remunerando o seu investidor nas duas pontas. Primeiro porque a ação está muito depreciada e segundo porque ele está recomprando as próprias ações. Mas uma coisa, essa venda, você comentou justamente da venda para fundos imobiliários. Uma administradora de shopping hoje não tem um pedágio estrutural por ser um veículo menos eficiente. Por exemplo, um fundo imobiliário, você tem a gestão daqueles ativos na hora de distribuir você não paga imposto, você tem uma questão de estrutura tributária ali. Vai ainda ter espaço para a administradora criar portfólio de shopping? Você acaba tendo uma limitação de crescimento porque você tem que distribuir praticamente todo o lucro, mas isso que você falou é uma discussão importante. Inclusive, quem provocou muito essa discussão foi o pessoal dos acionistas da multiplana de pensar nessa possibilidade de fazer essa jogada. você alienar os seus ativos para um fundo imobiliário e ficar com a participação minoritária. E são discussões que existem nos conselhos e de administração principalmente dessas companhias. E é algo que eu gosto da tua provocação, é algo que particularmente eu quero acompanhar de perto, mas eu acho que é uma discussão que deve avançar porque você tem um desconto muito grande. Por que os ativos que estão dentro da estrutura de fundo imobiliário negociam o dobro do múltiplo dos ativos que estão no portfólio de uma administradora de shopping? Então, isso é uma discussão muito interessante e eu não tenho resposta, sendo bem sincero, mas eu acompanho com muito interesse essas discussões nos conselhos dessas companhias. Mas tem aqui Gerdau também. Gerdau, acho que é um caso muito parecido com o Vale. Gerdau, que eu acho que no pós-pandemia, logo que a China reabriu ali, ela passou a operar com nível de rentabilidade que ela nunca tinha operado na história, de EBITDA por tonelada. E essa empresa veio de um momento um absurdo, gerando muito caixa, gerando muito resultado. Vem sofrendo bastante nos últimos trimestres por conta dessa questão da competição do aço chinês, da importação do aço chinês que inundou os mercados e a um preço muito menor do que o que ela vende. Então, isso forçou muito a rentabilidade da companhia. Mas o que é interessante é o seguinte, porque, diferentemente, Gerdau é uma empresa de commodities. Empresas de commodities tendem a ser muito cíclicas. E, diferente dos outros ciclos, a Gerdau está muito diversificada dessa vez. Ela tem uma operação nos Estados Unidos que é extremamente rentável hoje, que está segurando bem. os Estados Unidos barraram, eles criaram cotas de importação para esse aço chinês, então o mercado não foi tão afetado. A operação dos Estados Unidos está mega rentável hoje ainda, o que acaba compensando a operação do Brasil que diminuiu muito a rentabilidade por conta desse problema da China. Então, isso faz com que a ação continue bem depreciada hoje, está negociando um mútuo bem baixo, um nível de dividendos muito elevado ainda e rentabilidade muito boa. Então, a gente entende que não está num bom momento muito operacional, mas a gente vê muita margem de segurança. E Eletrobras? Eletrobras, boa pergunta também, eu acho que é um ativo estratégico no Brasil, né? Eletrobras tem a maior parte do market share, tanto de transmissão quanto de geração no país, então é um ativo estratégico para o Brasil funcionar. e a gente acha que a empresa quando era estatizada, ela tinha muita ineficiência operacional, né? E até antes da privatização, na época do governo Temer, que foi o Wilson Ferreira inclusive que começou a tocar essa transformação na empresa, ela começou a se tornar muito mais eficiente, vendendo toda a operação de distribuição, todas as distribuidoras e focando realmente em geração e transmissão. E aí eu acho que a privatização foi um plus adicional, né? Você enxuga o quadro de funcionários, você tem programa de PDV rolando aí na empresa que está melhorando margem, diminuindo a SG&A, né? Então, infelizmente a gente viveu um momento um pouco mais difícil de preço de energia, né? O preço de energia acabou caindo um pouco, então afetou a própria receita da companhia, mas eu acho que esse turnaround, né? Que a empresa está passando é estrutural, que começou com o Wilson Ferreira lá atrás, fez um trabalho primoroso e eu acho que isso tende a extrapolar para o futuro e a empresa vai, além de ser a empresa estratégica que é para o Brasil que a gente conhece, uma empresa muito mais eficiente, né? Então, acho que essa combinação vai fazer com que as ações da Eletrobras ainda deem muita alegria para, não só para a gente, como para todos os acionistas da companhia, né? Daí, inclusive quem comprou via FGTS, né? Pois é, exatamente. Agora tem um, eu vou fazer agora, eu peguei essas posições que foram mais fáceis, são as maiores. Mas, deixa eu fazer um piquinho aqui de algumas, de algumas ações que dão teses mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais, que rendem mais discussões. só não vai me botar numa saia justa, hein? jamais, não, você está comprando a ação, você bota dela. Suzano. Excelente pergunta também, eu acho que Suzano entra um pouco na linha de Vale também, é uma empresa com ativo irreplicável, né? As florestas que a Suzano tem, de eucalipto, são ativos que você nunca vai conseguir replicar. É uma empresa que tem uma gestão também fantástica, a gente admira muito a gestão da companhia, os executivos que estão ali. O que eles fizeram, desde Fibra, aquela fusão, eles conseguirem realmente fazer aquela fusão desalavancar do jeito que eles desalavancaram. É uma empresa que gera muito caixa hoje, que conseguiu reduzir o endividamento, mesmo passando por um ciclo ruim de celulose. Então, assim, eu acho que a gestão da companhia tem muita capacidade de entregar tudo isso que eles entregaram. estão botando em prática, botando profissional, o projeto de cerrado agora também, que é transformacional para a companhia, que vai aumentar muito o nível de produção. E, assim, a gente começa a ver os primeiros sinais que esse ciclo do mercado de celulose está virando. Então, você vai ter um ciclo virando, ou seja, preços mais positivos para a companhia e a companhia com balanço enxuto, eficiente e aumentando produção. Então, na minha visão, isso aí é um ingrediente para você gerar muito caixa e dar muito retorno para o acionista nos próximos anos. Tem uma que você já sabe que a gente já conversou aqui para intervalo, que é justamente a tese de Renner. Legal, boa pergunta. Renner, desde o IPO, nunca deu um prejuízo. Eu acho que isso daí, por si só, já poderia justificar. mas aí tem um custo muito grande. O problema dessas empresas muito boas que é o que o mercado chama de empresa de qualidade, é que dificilmente você consegue comprar essas empresas barato. Tem um motivo para elas serem tão boas. E isso acaba se refletindo nos múltiplos. Normalmente, os múltiplos são muito caros. Então, a gente sempre gostou de Renner. Primeira Corporation do Brasil. também é uma empresa que fez um trabalho primoroso lá atrás com o Galó. Foi realmente, eu acho que na história executiva do Brasil, sem sombra de dúvida um dos principais nomes. Foi realmente um cara que foi transformacional para a companhia. A empresa mudou de patamar. Hoje em dia é um ícone do varejo de moda brasileiro. Então, a gente sempre gostou da companhia. Marca muito forte também, mas nunca conseguiu comprar num preço bom. E aí, ali mais ou menos no final de 2022, a gente estava num momento de estresse, de ciclo de juros, economia também, inflação ainda descontrolada. E ela teve um problema muito grande, tanto do lado da demanda de varejo, mas principalmente com o braço financeiro dela, a Realize, que é a financeira da praticamente um banco dentro da renda. E a Realize passou por um problema muito grande, uma carteira de crédito de muito risco. Então, acabou que a empresa passou a dar muito prejuízo e comeu muito o resultado da renda. Então, isso acabou que deu a oportunidade de a gente comprar a renda num múltiplo que a gente achava decente, um múltiplo que era atrativo para a gente. Então, é empresa que a gente não tem há tanto tempo. A gente começou a comprar em 2020, final de 2022, início de 2023. Mas, assim, a gente acredita muito na tese e acha que essa recuperação deve vir forte. E esses competidores externos, porque quando a gente olha o micro das companhias, aí a gente revisita lá cinco forças de Porter, como é que está o mercado. Porque essas entrantes externas, agora a H&M falando de entrar no Brasil, isso não aperta um pouco a tese? Aperta, com certeza. Eu acho que estruturalmente isso pode diminuir os altos níveis e de rentabilidade das varejistas. Mas é aquilo, eu acho que os players eficientes eles tendem a sobreviver e prosperar nesses ambientes de competição. Vire o que aconteceu com o Itaú. Alguns anos atrás, todo mundo falava que a entrada de Nubank, Banco Inter, os bancos digitais iriam acabar com o ZicoBank. Só que, assim, alguns foram mais afetados, mas outros conseguiram transformar esse momento de adversidade em momentos de crescimento. Então, isso que aconteceu com o Itaú, acho que pode acontecer para a Rena também. No passado, Forever 21 entrou no Brasil, falou que ia acabar com todo esse modelo. Eles entraram no Brasil e quebraram no mundo. Pois é. É difícil, esse setor é difícil competir. Esses discursos radicais, Felipe, de mercado, normalmente, acabam sempre caindo por água. E Vivo, tem Vivo aqui, que Vivo envolve um pouco de infraestrutura. Eu vou deixar de você comentar, o pessoal lá Vivo esteve aqui no ano passado, comentando um pouco da parte de B2B, mas comenta um pouco dessa tese aí para a gente. Legal, é uma tese interessante também. Primeiro, é um serviço essencial para a população, o serviço de telefonia. Então, é uma empresa que tem uma linha de receita naturalmente muito estável, uma operação que também não tem muito espaço para crescer, esse negócio de telefonia clássico, só que o que é interessante é que dentro da Vivo, você tem uma linha que cresce de maneira muito acelerada nos últimos anos, que é justamente a internet ótica, fibra ótica, que é o que chama de FTTH. E esse negócio está crescendo, é um negócio que cresce a double digits fácil, ano a ano. Então, eu acho que Vivo acaba sendo uma combinação de uma empresa barata, tradicional, com receita estável, mas que tem um negócio de autocrescimento dentro do balanço, então, acho que pode surpreender bem positivamente no futuro. Tem aqui, essa aqui para, essa aqui eu não podia deixar de perguntar, até pelo momento que a gente está, Azul. Eu sabia que essa pergunta eventualmente ia vir, uma hora ia chegar, né? Ia vir, realmente, Azul é uma tese complicada hoje, foi uma situação muito circunstancial, que a gente viu. Normalmente, ela não tem aquelas características que eu mencionei para você que a gente procura na empresa, de ser lucrativa, ter rentabilidade, mas a gente comprou essa tese muito apostando na virada, Azul chegou ali, naturalmente, é intuitivo, que as companhias aéreas foram as mais afetadas na pandemia, e Azul, acho que largou na frente, na recuperação, foi a primeira que conseguiu renegociar dívida, tudo, operacionalmente está conseguindo recuperar, inclusive, os números operacionais hoje, eles são melhores do que no pré-pandemia, só que tem um passivo muito grande, e um passivo que é diretamente prejudicado pela alta do dólar, então, você acabou vivendo uma tempestade perfeita com essa alta do dólar, e a companhia está no meio de uma renegociação bem sensível com os leçores das aeronaves, que é um passivo que é todo em dólar, então, assim, é uma tese de alto risco, mas que eu acredito que tem opcionalidades interessantes ali, principalmente, essa fusão com o Gol, acho que se realmente acontecer, transformacional, vai mudar o patamar da companhia, e vai se tornar a maior operadora aérea do Brasil, e eu acho que tem muito espaço para destravar nos preços que estão hoje em tela, mas assim, é uma tese de alto risco, tem que estar com um check-up cardíaco em dia para investir nessa tese. Para fechar o bloco aqui, positivo. Positivo legal também, é uma tese que a gente acompanha há muito tempo, eu acho que tem todas as características que a gente gosta, múltiplo baixo, rentabilidade, e um bom modelo de negócio que a gente gosta. É uma empresa que eu acho que eles estão fazendo um trabalho exemplar, que é justamente diminuindo a dependência do varejo na linha de receita dele, porque o que dava muita receita para a Positivo, mas que dava muita volatilidade na receita, era a demanda de varejo, de notebooks. E a Positivo vem fazendo um trabalho muito legal nos últimos anos que eles estão aumentando cada vez mais a linha de clientes corporativos no seu balanço. Vendas corporativas para empresas, até para o governo também, ele participa de muitos processos de licitação, que são receitas menos voláteis e mais recorrentes. E também, eles estão crescendo forte nesse negócio de servidores agora, que a gente olha para frente e vê como um negócio transformacional. Tanto para essa parte de digitalização das companhias, como até para essa parte de inteligência artificial também. A demanda para os servidores tende a crescer muito, não só no Brasil como fora. E eu acho que a Positivo vem surfando bem essa onda e eu acho que o mercado ainda não precificou essa melhora transformacional da companhia, mas eu acho que quando isso acontecer as ações vão reprecificar rápido. As ações estão muito baixo hoje e eu acho que tendem a reprecificar bem quando o mercado reconhecer essas mudanças que estão em curso na companhia. Maravilha, vamos bater esse papo com o Felipe Moura, sócio da Finacap, falando um pouquinho sobre mercado de ações, sobre Bolsa Brasil, sempre aqui com o intuito de trazer essas mentes para trazer os insights e as provocações e te tornar um investidor melhor a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje, batendo o papo com o Felipe Moura, sócio da Finacap, falando sobre mercado de ações, falando sobre Bolsa Brasil. E aí eu queria voltar para esse bloco que tem uma grande pergunta que eu queria fazer. Você comentou, hoje, quando eu tenho conversado com gestores, essa filosofia top-down ela tem aparecido muito presente e é bacana trazer alguém aqui se posicionando como bottom-up. E aí eu queria trazer essa pergunta, o que é bolinha preta para você na hora de olhar uma empresa? Isso aqui eu não compro de jeito nenhum. Legal, pergunta difícil, mas é aquilo que eu falei, a gente procura as características desejáveis, mas assim, uma coisa que realmente a gente sempre fica muito para ir atrás é histórico de conflitos de grupos controladores com minoritários. Isso daí é sempre o ponto máximo de alerta. o Luiz Fernando, que é o nosso CEO e gestor do fundo hoje, ele inclusive até fez uma tese no mestrado dele que foi justamente isso, estudando o direito dos minoritários. Então, é um ponto que a gente leva muito em consideração nas nossas análises, Felipe, é esse histórico de governança da companhia. E assim, a gente já teve inclusive experiências negativas no passado de empresas que tinham conflitos ali do controlador com minoritários, mas que ainda assim a gente insistiu em comprar porque achava que estava barato, que era boa, mas que acabou tendo um resultado muito ruim no final. Então, assim, foi uma lição que a gente aprendeu a duras penas e hoje, se a gente identificar o menor sinal de problema ali de controlador com minoritário, a gente cai fora. Pode ser barato, pode ser boa, mas a gente prefere ficar de fora. Eu até comentou, minha dissertação no mestrado também foi sobre gestão de minoritários, não necessariamente conflito, mas esse cabo de guerra entre minoritários e controladores, um tema que eu gosto bastante. E quem quiser eventualmente investir com a Finacap, os fundos de vocês, tem a área de Wealth também, queria que você comentasse um pouco da própria Finacap e naturalmente, vou deixar o espaço aberto, se você queira deixar os contatos, quem quiser procurar vocês e continuar sabendo um pouco mais das teses, onde pode encontrar. Legal, Felipe, é o Wealth da gente hoje, a gente basicamente, qual é a grande expertise da Finacap? O DNA da gente é fazer gestão de ações. A gente faz isso desde 96, que é cuidar do patrimônio de ações das famílias. Só que nos últimos tempos, principalmente a partir de 2016, a gente extrapolou essa expertise que a gente tinha em ações para outras classes de ativo. E começou a fazer realmente gestão global das carteiras das famílias que a gente atendia na parte de ações. Então, hoje a Finacap se divide em duas caixinhas. A gente tem nosso braço de Wealth Management, que a gente faz gestão do patrimônio de famílias, e tem o nosso braço de Asset, que é onde a gente faz a gestão dos nossos fundos de ações. E tem uma sinergia muito grande, naturalmente. Eu fico mais à frente nessa parte de Asset, eu dedico a maior parte do meu tempo na Asset, mas estou sempre ali também na retaguarda do Wealth, que eu acho que é um serviço agregado muito grande para os clientes e para as famílias. Você ter realmente todo o seu patrimônio pensado de maneira estratégica, sendo acompanhado por profissionais que têm décadas de experiência no mercado. Então, acho que são dois trabalhos muito legais que a gente faz lá dentro e muito complementares. Quem quiser encontrar a gente, a gente está nas principais redes sociais aí, Instagram, LinkedIn, convido aí todo mundo a conferir nossos conteúdos. A gente escreve muitas cartas, todo mês a gente divulga cartas ou com temas de mercado ou falando muito falando da carteira, reflexões, enfim. Eu acho que é um conteúdo interessante para quem gosta e ficamos à disposição para quem quiser trocar uma ideia, falar mais da carteira e falar sobre o mercado. E os fundos você deixa disponível na plataforma também ou só investe com vocês por duel? Hoje a gente está nas principais plataformas, no BTG das grandes, no BTG a gente está sob demanda, mas está também em algumas corretoras menores. Mas se eventualmente você tiver essa demanda, pode falar com a gente que a gente te ajuda e dependendo de onde você estiver, mas eu acho que o mais fácil de acessar a gente hoje é na plataforma do BTG que estamos sob demanda. Tanto o fundo de previdência como o fundo de ações. Maravilha. Felipe, queria agradecer aqui o bate-papo, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade, naturalmente por compartilhar um pouco das ideias das teses com a gente também. Tenho certeza que foi bastante enriquecedor para quem está lá em casa. Foi um prazer, Felipe. Quando sempre quiser chamar, pode chamar que a gente vai ter o maior prazer de conversar sobre teses, sobre ações e sobre mercado. Maravilha. Muito obrigado, muito obrigado naturalmente a Finacap por ceder aqui a participação do Felipe para esse bate-papo com a gente e muito obrigado a você, telespectador aqui da BMC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. Você com o dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário para trazer para vocês os principais ventos do mercado que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. Caso você queira saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar a você, os seus investimentos e o seu negócio, visite lá www.comdinheiro.com.br e deixa também para a gente um e-mail, manda lá um e-mail em contato arroba comdinheiro.com.br sua dúvida, sua sugestão, seu feedback, se você mandar lá para a gente um pedido, um marcar um café, vai ser sempre um prazer recebê-los e naturalmente siga também as nossas redes sociais, manda lá no Instagram arroba você.comdinheiro e manda lá para a gente, é sempre muito bom receber as mensagens de vocês, manda lá no LinkedIn Felipe Pereira, eu aguardo vocês, acompanhem, sempre estou postando coisas lá, dados interessantes também sobre o mercado, é sempre muito positivo receber essa mensagem de todos vocês. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.